Olá, tudo bem? Eu sou Thiago Costa, sou mestrando da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, sou professor de matemática no município de São Paulo e estou na secretaria como técnico do Núcleo Técnico de Avaliação e também sou pesquisador do grupo de estudos e pesquisas em avaliação educacional, GEPAV, na Universidade de São Paulo. E eu serei um dos professores desse módulo. E nesta aula você verá... O que é avaliado no Saeb? Bom, a rigor, o Saeb não avalia, e sim ele obtém uma medida. Essa medida, ela é obtida por meio da aplicação dos instrumentos. Esses instrumentos, eles estão totalmente voltados para constituir uma medida do traço latente, ou construto e também conhecido como competência. Bom, tem vários nomes para designar esse traço, essa variável latente. No caso do Saeb, historicamente, ele vem medindo, ele vem constituindo medida de dois traços. Leitura, no campo ali da língua portuguesa, e resolução de problema, no campo da matemática. Em 2019, foram acrescidos mais dois traços, mais duas variáveis latentes. Em ciências naturais, ciências da natureza, e ciências humanas. Esses instrumentos, eles têm uma estrutura. Essa estrutura começa com itens, questões, que são organizados em blocos. E esses blocos, no caso do Saeb, são dois blocos, são organizados em cadernos. Nós temos 21 cadernos. A organização dos cadernos, então, dos blocos dentro dos cadernos, ela é feita por meio de uma metodologia estatística chamada blocos incompletos balanceados, o BIB, no caso. O que acontece com essa metodologia? Ela organiza os blocos de uma maneira com que a gente tenha blocos que ocupem posição 1 e posição 2, a mesma quantidade de vezes que todos os blocos. Então, nós não temos nenhum bloco que esteja mais em uma posição do que os demais. Além disso, nós temos uma quantidade total de itens por caderno. Então, no caso do segundo ano, que entrou em 2019, começou a fazer parte do Saeb em 2019, nós temos 19 itens para a língua portuguesa e 21 para a matemática. O quinto ano, nós temos 22 itens, tanto para a língua portuguesa como para a matemática. O nono ano do ensino fundamental e a terceira série do ensino médio, nós temos em cada caderno 26 itens, novamente, tanto para a língua portuguesa como para a matemática. E essa é a estrutura que o Saeb recebe. Para utilizar a análise desses instrumentos, são utilizadas duas teorias. Então, por trás do Saeb, da medida do Saeb, nós temos duas teorias. A teoria clássica dos testes, que é a mais antiga entre as duas teorias, ela está pautada no percentual de acerto em cada item e também no coeficiente de discriminação. Além de observar as questões de validade e fidedignidade. Já a teoria da resposta ao item, a TRI, ficou famosa no Brasil, principalmente quando começou a ser utilizada no Enem. Essa teoria, ela diferencia bastante do que a teoria clássica dos testes nos proporciona. principalmente, por ela começar a sair do teste em si, então, está pautada no teste, no comportamento em relação ao teste, e se voltar para a análise do item. Logo, teoria da resposta ao item. Essa análise do item propicia, nós temos parâmetros que são do item e também do sujeito, daquele que responde o instrumento. Os parâmetros do item são A, parâmetro A, a discriminação, que está relacionada à discriminação. O parâmetro B, que está relacionado à dificuldade. E o parâmetro C, que está relacionado à probabilidade de um sujeito com baixa proficiência, com baixa medida do traço latente, acertar o item. Já o parâmetro do sujeito é, de fato, a medida do traço latente, a proficiência, que nós estamos obtendo por meio dos instrumentos. Nesse sentido, é importante a gente destacar que a medida do traço latente, a proficiência, no caso, está na mesma escala do parâmetro B, o parâmetro de dificuldade do item. Isso traz uma grande revolução para a análise das provas, dos testes. Por quê? Porque nós conseguimos fazer duas diferenciações em relação à teoria clássica dos testes. A primeira, nós temos o parâmetro B, que está na mesma escala do parâmetro relacionado à pessoa, ao respondente. Isso faz com que a gente possa modificar o teste, modificar o teste, então, trocar alguns itens, sem perder a comparabilidade. Isso com a TCT se transforma em algo muito difícil. O outro ponto importante é o fato, no caso, nós temos os dois parâmetros na mesma escala, é a possibilidade de nós interpretarmos pedagogicamente a medida, a medida do traço latente, a proficiência, algo que é um ganho significativo, principalmente para a avaliação educacional. E nesta aula, você viu um destaque para os traços latentes que o Saeb mede, a estrutura dos cadernos de prova do Saeb e as teorias que estão por trás da medida do Saeb, lembrando a TCT e a TRI. Até a próxima! Tchau!